E a gente tá aqui em mais uma obra da Nova Ambientalha, eu tô com o João e com o Ricardo. A casa do João foi feita a todos os cômodos, inclusive a gente tá aqui no quarto e eu quero mostrar pra vocês um diferencial. Uma das portas daqui do guarda-roupa dá direto no banheiro, um projeto que foi feito especialmente pro João. E João, conta pra gente a satisfação, o prazo, a qualidade, o que você achou? A gente ficou bem contente, o projeto que o Ricardo desenvolveu pra gente ficou muito legal, do jeito que nós imaginávamos, se entregou no prazo, tudo certinho, a gente ficou bem contente, estamos bem felizes. Ótima qualidade, você foi vendo aí nas imagens enquanto o João tava falando como ficou tudo muito bonito. No caso do João, foi entregue em quantos dias, Ricardo? Em 30 dias, combinado com ele. 30 dias e o combinado foi feito. Pra mais informações, vamos falar o endereço. Avenida Rodrigues Alves, 3463. Telefone? 32065363. Nova Ambientalha chegando pra você com muita novidade, cumprindo prazo, muita qualidade. Pra você.